Mas acho que é necessatinho. E aí, Zizentrou! Oi! Conectei. E aí, Jô? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo! Pois é, um ano, né? Ou tem que ter a foto um ano, né? Um ano, claro. Ele já tá tão enorme. Já tá tão enorme. Que é uma loucura. Deixa eu só ver se tá fechado aqui. Daqui a pouco vai invadir o quarto, né? Aquela que não fecha o vestido. Você viu? Eu tô assim, ó. É difícil. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que vocês estão? Ó. Como é que vocês estão? A gente tá bem. Tem dias, assim, que a gente tá muito bem. Tem dias que a gente tá, assim, mais sensativa. A gente fica meio de mau humor. Tem aquela coisa. Mesmo sendo privilegiados, né? Que a gente sempre fala isso. Porque a gente tá na nossa casa. A gente tem alimento. A gente, né? A gente tá bem de saúde. Graças a Deus. Sim. Mas a gente é humano, né? Sim. Ser humano é um bicho muito complicado. Às vezes a gente acaba ficando um pouco irritado. Mas é normal, né? Porque ficar quietinho, assim, às vezes a gente acorda bem. Às vezes, não. Mas eu acho que é humano. É normal. A gente não pode ficar se julgando. Ah, eu já não acordei produtivo. Hoje eu não malhei. Hoje eu não fiz aquela dieta. Hoje eu não. Olha, hoje eu não li meu livro. Aí você fica naquela. Aí você vai ficando pior. Porque você vai se sentindo pior que você não tava. Né? É esse pessoal que permite esse momento, né, Joana? Com certeza. Acho que a gente se cobra muito, né? De produzir, né? De estar fazendo. Ah, tem que ler. Tem que ver séries. Tem que acordar bem disposto. Cuidar da casa. A gente ainda tem que estar bem pros nossos filhos, né, Isis? Acho que isso também é uma... Vou te falar aqui. Vou te falar que quando eu tô, assim, meio que no meu dia, que não tá muito legal de uma TPM, um negócio assim. É muito engraçado. Mas o Rael, né? Eu passei muitas perdas esse ano. 2020 foi um ano bem complicado pra mim, Joana, assim. Foi bem no comecinho, né? Foi bem complicado. Eu até brinquei. Falei, a gente pode cancelar 2020. Vamos cancelar. Eu acho que fica melhor. E aí eu tive muitas perdas esse ano. Foi um ano bem forte pra mim antes do vírus, né? Eu já tava atravessando um período, assim, bem assim, nebuloso na minha vida. Eu imagino. E meu filho, juro por Deus, eu não sei te explicar, mas, assim, se não fosse ele, eu acho que não seria igual. Sabe a passagem? Você entende o que eu tô falando? Eu entendo. Ele é a cara do meu pai, né? O Rael, ele parece muito com o meu pai. Ah, eu não sabia disso. Muito, muito. Ele parece muito com o meu pai. Então, assim, quando eu olhei ele dentro de casa, eu falei, caraca. Não precisava falar mais nada. Eu falei, melhorei. E ele ficava brincando e puxando, porque agora ele já me puxa, né? Ele já quer minha atenção, assim. Então, eu acho que o filho, ele traz, eu não sei, um bálsamo. Mesmo que, às vezes, ele fique gritando durante o café da manhã. Sim. Ai, dente. Igual a Thaís, minha amiga, tá aqui. A minha amiga, a Thaís Valente, minha amiga, tá aqui. Eu falei que o Rael parece com o meu pai. Ai, filha, nós vamos rir. É isso, exatamente. A Thaís falou que ele é a cara do meu pai. É porque ele parece muito. E, por isso, ele é um fúgio mesmo, né? O filho, ele traz um bálsamo pra vida da gente. Mesmo que, às vezes, irrite. Eu não vou ser aqui hipócrita e dizer que, de vez em quando, eu esteja vendo uma TV, que ele fique gritando. Que não irrita, entendeu? Você fala... Sim, é bem. Puxando... Eu acho que eles também dão uma alegria, né? Nesse momento de tanta tristeza, assim, né? É o que faz a gente continuar, né? E acordar também, nesse sentido, né? Eu acho, assim. Às vezes, eu agradeço muito. Porque ver dançando, cantando... Aqui é um ano mais velho que o seu, né? E a minha avó não conheceu ele, você acredita? Não. Ela foi embora agora, né? Eu sei, eu sei. Ou foi por Covid, tá, gente? Todo mundo vai achar que era uma mãe de Covid. Não, ela teve um infarto. E eu não pude ir no enterro dela. Então, mais ou menos, eu entendo quem perdeu. Eu sou e não pode estar perto. Foi muito difícil. Pra todo mundo da família. Então, assim, imagina. Os filhos não poderem estar juntos. Ela tá no hospital, a gente não poder estar junto. Foi bem difícil, assim. E ele foi, de novo, o lado, sabe? Porque ela deixou um recado. Ela falou comigo antes dela ir embora. E ela falou, assim... É seu filho, é um pedaço do meu filho que se foi. Cara, a criança... Eu tô falando do meu momento difícil, tá, Joana? Eu passei um momento muito difícil. Porque começou muito do seu pai, depois do sua avó. Não, começou meu pai. Começou meu pai. Depois uma das minhas melhores amigas. A da amiga eu não sabia. Depois a minha avó. Eu sabia do seu pai e da sua avó. E depois a pandemia. Nossa. Tem que respirar muito fundo, né? Cara, vou te falar aqui. Foi isso que eu falei, gente. Vamos passar. Mas o meu filho, ele me trouxe um consolo muito forte, assim. A casa é mais colorida. Até escrevi um poema que eu falei que a casa descoloriu de você, né? Eu falo pra ele. A casa se coloriu de você. Em você, né? Tipo, ele virou minha própria casa. Então, meu filho, ele me trouxe muita coisa produtiva também. Ele me inspirou bastante. Tô escrevendo. Tá? Tô. Mas? Mas. Esse tempo, né? A gente consegue fazer coisas, assim. Pode, gente, né? Mas em algum momento sai. O problema é que sai três da manhã. Aí a pessoa tá deitada. Lembra do texto. E não quer escrever. Porque ele fica compreendido. Você acredita que eu tô querendo escrever duas? Uma e meia? É quando vem? Como é que é isso? É quando vem. Não sei. Vem. A gente vai dormir, acorda e vai? Não. Tô deitada, assim. Eu tô tendo um pouco de insônia, assim. Às vezes tem noite que eu não durmo muito bem. E às vezes ele acorda também de madrugada, né? Eu não sei se o seu acorda ainda. Da sua filha. Sua filha. Você é uma menina que você tem. É. A Yolanda acorda. Então. Aí às vezes tem pesadelo. Aí quer brincar. Tatá. Tatá. Eu não vou é quando ele comece a tatar, minha filha. Tatá. É uma hora de tatá. O que é tatá? Eu falo. Não sei. Acho que é brinquedo. Ele fala tatá. 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 Aí eu falo. Amor. Fecha o olho. Fiz que ele não tá falando nada. Daqui a pouco ele dorme. Um dia eu ignorei ele completamente. Quando eu olhei ele, ele tava com o coelhinho, assim, dormindo. Fazendo carinho no pé. Só assim. Ai, gente. Mas é. Mas com certeza. E aí. Então você se acorda. Tá dormindo. Acordando com ele. Você tava falando dessa sua. Momento criativo, assim. Aí que tá conseguindo escrever. Mas aí você levanta pra escrever. Não. Às vezes eu sento na cama. O André dá uma xingada. Eu abaixo a luz do telefone. Porque imagina estar dormindo. Vem uma luz, assim, ó. É uma pessoa maluca do seu lado escrevendo. Ah, mas eu gosto de escrever, assim. Eu acho que é um passatempo, né? Tipo, é um momento que você... Pra mim, né? Igual eu falei. Gente, eu não tenho essa prepotência de achar que eu sou uma escritora. Né? Aquela coisa. Tipo, eu lancei meu livro e tal. Mas é pior, assim. Eu escrevo pra realmente passar... Passar os meus sentimentos pra um lugar mais sabe. Que eu possa reler, que eu possa rever, que eu possa relembrar aquele momento. Eu acho que é gratificante no final. O pessoal está torcendo pelo seu segundo livro, ó. Ai, jura? Eu li ali. Vocês estão pedindo. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Fiz com muito carinho, viu? Você tem um, Joana? Eu vou mandar um pra você. Quero, eu quero. Eu quero a sua grafada, hein? É, senhor. E, me conta. A gente falou... Você estava falando, né? Que ele é a cor, né? Na sua vida, né? Que até te inspirou esse poema, né? Que ele colore a casa, né? Colore a vida. Mas que, às vezes, ele fica... Não deixa você tomar café da manhã, né? A hora de morrugada. Todos esses perrengues da maternidade real, né? Que eu sei que você também é uma defensora da maternidade real, né? Porque, muito longe de ser esse conto de fadas... Não, conto de fadas nenhum. Eu nunca falei isso. Não, você defende a maternidade real. Eu super defendo. Eu acho que quem fala isso é uma pessoa... Acho que está vivendo com a Alice. Aliás, se a Alice tivesse aqui, eu falava... Alice, me leva para o seu mundo. Eu quero ir. Deve estar mais alegre por ali, né? Isso que você pensa sobre o uso da palmada na educação dos filhos. Mas... Depende, né? Assim, eu não acredito nessa coisa de porrar o filho, não. Eu acho que, assim, às vezes, tipo, o Raio vai pegar um negócio e passa assim... Não pode! Sabe? E eu brigo com ele de... Assim, já tem um ano e pouco. Um ano e seis. Um ano e seis. Ele já entende, Joana. Ele já entende. Tipo assim, um dia eu estava lavando roupa. Eu lavo roupa toda segunda-feira. Você? Toda segunda-feira eu espero encher o sexto, o terço e faço o lavo. Aí, esse dia, eu estava com ele. O André estava fazendo não sei o quê. Ela lá de um roupado. Eu fiquei lá com ele. Fiquei lá com ela. Eu vou ficar aqui lavando. E ele começou a querer subir a escada. Tem uma escada na lavanderia que vai para uma parte do mato ali em casa. E ele toda hora ia querer subir a escada. Mas ele olhava de lado já, assim. Tipo assim, estou fazendo algo errado. E eu falava, não pode! Não pode subir. Porque já era a quarta vez. Aí, eu peguei a mãozinha dele e falei assim... Sabe? Aquela coisinha assim. Não pode! Ele ficou assim, tipo, o que que a mamãe fez? Aí, ele faz isso pra mim assim... Já entendeu. Não subiu. Então, ele sabia que ele estava errado. Entendeu? Mas, em relação a bater, bater... Eu realmente não aconselho. Até porque... Você não sabe o limite. Você não sabe... Não sei se você... O que que você faz, Joana? Você já bateu assim? Não. É, eu também não... Eu sou mais de conversa, sabe? De abaixar na altura dele e falar com ele. Eu não fico... Por que o neném está fazendo? O neném está fazendo? Eu falo... Meu filho, você vai machucar. Tá? Você vai cair. Você vai machucar. O neném vai machucar. Não pode subir a escada. Você está ouvindo, mamãe? Sabe? Eu não falo... Eu sou muito direta. Mas eu confesso que no alto desse estresse aqui de quarentena e home office e tudo... Teve um dia que eu dei uns berros e depois eu me arrependo tanto. Mas eu acho que a gente tem que saber pedir desculpa, né? Porque acho que a gente fica... É normal, né? Eu até depois conversei com o pediatra porque eu fiquei me sentindo muito culpada. Mas ele falou... Jona, tudo bem. Pede desculpa. Que ela também vai entender, né? Está todo mundo numa tensão muito forte, né? Assim, acho que a nossa relação... Muito bom, né? Isso. A desculpa. Achei genial. Não, é isso. Você tem que... A gente pode errar, né? Mas assim, a gente vai lá e pede desculpa, né? Explica, né? Assim, mas... Teve um dia que... A gente está... Todo mundo está com sentimento à flor da pele, né? Não sei se você tem essa preocupação, mas uma preocupação grande que eu tenho é de não deixar a nossa tensão, a nossa angústia, os nossos medos, né? Que é normal que a gente esteja sentindo nesse momento também passar para eles. Porque eles são umas esponjinhas, né? Eles pegam tudo que a gente está sentindo, né? Você tem? Você sente isso? O Raio também já... Um ano e meio, ele já sente tudo, né? Ele... Assim, eu percebi no início, quando a gente ficou bem angustiado aqui um dia, né? Porque, enfim, várias coisas acontecendo. Ele ficou uma noite meio sem dormir, sabe? Quando ele ia ficar acordando, gritando. Chorando. Bem bem. Aí eu fui muito paciente essa noite, sabe? Tipo, até comecei a rezar um pouco. De pai nosso. Juro, tem uma hora eu comecei a rezar porque eu falei, gente, vou dar uma rezada. Juro, eu acredito em Deus, assim. Nunca escondi de ninguém isso. Não estou aqui defendendo religião nenhuma. Estou dizendo que eu acredito num ser maior, que é muito poderoso. E eu comecei a rezar para ver se eu acalmava aquela energia dele. Funcionou, tá? Mas aí vem outras coisas. Tipo assim, ele adora fazer a caminhada, a rotineira dele na casa de manhã. Aí ele vai para baixo, vai para a cozinha, ele vai para o jardim. Aí fica ali no jardim. Graças a Deus a gente tem um jardim porque ele pode andar, né? Um pato, um beijo, né? Aí ele vai andando no jardim. Daqui a pouco ele vai descendo a ladeira do jardim em direção ao portão da garagem. Aí ele vai até no portão da garagem, para em frente do portão, olha para mim e fala assim, abre. Abre. Isso assim, depois de um mês, assim, trancafeado, ele começou a pedir para eu abrir a porta. E o coração fica cómodo, deslacerado, né? Cara, eu fiquei muito, assim, a primeira vez eu fiquei muito assustada. E aí, André? Chorou? Fiquei emocionada. Chorar na frente dele, não. Mas eu fiquei bem emocionada. Eu falei, filho, cara, foi muito foda. Eu falei, filho, olha, não pode porque tem um bichinho lá fora que ele faz muito mal para a gente. Não pode faz mal para o neném, faz mal para a mamãe. Não pode sair. A gente vai ficar aqui. Brincar aqui. Abre. Joana, juro por Deus, foi tipo assim, uns 15 minutos com ele rodando em frente do portão e apontando para a rua e apontando para o carro. Tipo assim, eu quero passear, eu quero sair, eu quero passear, eu quero sair, sabe? Aquilo acabou comigo, mas assim, eu acho que é isso. Toda mãe está passando por isso, sabe? As crianças não entendem, cara. Não adianta você falar para o mamãe bebê sobre muita coisa. Mas ele não vai entender. Ele vai achar que eu que não quero sair com ele. Com certeza. Não, é muito difícil. Mas ele, ao mesmo tempo, também deve estar mais feliz de ter você mais em casa, né? Para ele, né? Porque você queria estar no grupo de gravação. Cara, isso eu vou ser bem sincera com você. Tem a retina rolando, né? Direto, né? Isso eu vou ser bem sincera com você. É verdade. Ele pirou comigo em casa, cara. E eu fiquei muito agarrada com ele. Assim, minha mãe, ela falou para mim assim, minha filha, você se prepara porque você vai chorar muito depois que você voltar a trabalhar. Eu já chorava, tá? Eu não vou mentir. Eu já me emocionava muito quando eu ia e ele chorava. Ele falava, mamãe... Ele já pede para poder não trabalhar, para não cair, tá? Ele já pede, se eu falo tchau, filho. Mas eu falo, tchau, filho. Eu estou indo trabalhar. Eu não escondo dele, sabe? Porque eu acho errado você fazer essa coisa de pulga. Eu, eu. Porque eu já falei para você. A gente teve uma conversa longa sobre maternidade. Você sabe que eu defendo a maternidade singular. Eu acho que cada pessoa tem a sua maternidade. Tem que ser respeitada. Eu vou criar o meu filho, entendeu? Da forma que eu acho. E você vai criar o seu e eu não tenho que me meter. A não ser que você peça a minha opinião. Isso que você acha. Aí eu vou te passar o que eu acho. Agora não tem que brigar com a outra mãe. É, exatamente. E obviamente que você vai ver que aquela atitude sua reflete de uma forma no seu filho. Que a outra, que a pessoa que tem outra atitude reflete de outra forma. Olha que legal como o filho dela reage. Ah, eu acho que eu vou experimentar esse método. Então eu sempre falei para ele. Filha, a mamãe vai trabalhar. A mamãe está indo. E aí depois de um tempo ele começou a chorar. E aí depois de um tempo quem começou a chorar fui eu. E aí eu e ele chorando. Era um horror. E aí depois eu consegui... Porque eu me sentia mal. Eu achava que eu não estava presente. Mesmo estando. Mesmo eu tendo muita ajuda. Tendo meu marido na nonã. Eu que corto o cabelo do meu filho. Corta. Sim. Eu falei que cabelo de criança é lúdico. Se eu errar uma hora eu te dou. Não estou nem aí. Cabelo lúdico. Criança tem cabelo lúdico. Não precisa dar tudo certo. Eu que corto o cabelo do meu filho. Eu que li o ouvido do meu filho. Eu que subo o nariz. Boto o negocinho. É o André que sofre. Não. Ele sofre para fazer, tá? Porque ele tem medo. Eu que subo quando ele está doente. Eu que boto remédio. Eu que dou remédio. Eu que corto a unha. Eu que decido o que ele vai comer. Porque essa coisa de mãe. O André, gente. Se ele quiser. Tipo assim. Se eu quisesse. Ele me ajudava nisso tudo. Mas você acha que eu vou dar uma tesoura. Na mão do André. Tem uma mão deste tamanho. Para cortar uma unha deste tamanho da criança. Não dou. Aqui em casa é só meu marido que corta. Eu não corro desde pequeno. Não sei porquê. Tá vendo? Olha como é diferente. Eu tenho um infarto se alguém cortar a unha dele. Um infarto. Já vai achar que vai machucar. Amor. Não tem como. Mas você sempre teve esses cuidados muito próximos com ele. Mas de qualquer forma você... Até a minha mãe ir embora. Joana. Ah, eu lembro. Eu me lembro que você me disse que foi um... Foi bem difícil para você. Ali foi um segundo parque. Foi o resto do parque da mãe, sabe? Porque assim, gente... Eu estava falando com a Juliana esses dias que eu queria muito conversar um dia sobre parque normal. Parque humanizado. Porque eu vejo muita gente assim... Que não entende muito sobre o assunto, sabe? Fica meio perdido. Fica com medo. Fica com receio de ter um neném. Sei lá. Qualquer coisa, cara. Mas existem muitos tabus a serem quebrados, sabe? Sobre o parque normal. Eu acho muito importante as pessoas falarem mais sobre esse assunto. Mas enfim, voltando à história do Rael, da minha mãe. Eu acho que foi o fim do meu parque como mãe. Sabe? Quando ela falou tchau. Pegou a malinha. E foi embora. Eu falei, cara... E eu com a criança no colo. Aí quando ela terminou de ir embora no elevador assim, eu comecei a chorar. Porque ela que me ajudava a dar banho. Ela que me ajudava nas coisas. Ela que falava, gente, você faz isso, faz aquilo. Tá com dor, faz assim, vira assim. Aí uma hora eu falei, cara, agora eu vou ter que... Tive par normal sim, Luciane. Eu falei, agora é comigo, Joana. Agora é com você, gata. Se vira aí, cresce. Eu sou filha única, gente. Não tô dizendo que eu sou mal educada. Porque tu não é filho único, mimado, mal educado, não sei o que. Não. Eu também sou filha única, muito educada. Mas eu sempre fui uma menina muito mimada. Tipo, minha mãe, meu pai fazendo o que eu queria. Sabe? Eles me ajudavam a decidir as coisas. Por um lado, eu acho que eu era até um pouco mais insegura, sabe? Pra decidir coisas, assim. Né? Eu acho. Antes de me tornar mãe. Eu falei que ser mãe... Esse dia eu tava fazendo uma reflexão sobre a maternidade. Eu falei, ser mãe é um desdobramento feminino que a gente passa na nossa vida. Tão forte que você chega a não se reconhecer nos primeiros dias. Assim, você acha que você se perdeu em algum lugar do passado e nunca mais vai se achar. E você demorou pra se achar, mas você se achou, assim. E agora, nessa... Depois, né? Já longe... Muita coisa mudou, com certeza, né? Em você e no Rael, nesse um ano, né? Desde ele virar quase um menininho, né? Da relação... Eu acho que foram seis meses perdidos, João. De quê? Quanto? De mim. Você perguntou e você se achou. Eu falei que foram seis meses perdidos. Jura? Juro. Mas você achou... Três meses, assim, numa corda bamba. Três meses num brau total. Parecia que eu sei lá. Não sabia quem eu era. Não sabia se eu ia voltar a ser quem eu era. Se a minha cabeça tava... Sabe, eu me senti... Eu tive... Eu até falei. A gente conversou, né? Que eu tive Baby Blue. Sim, sim. Que chama. E aí... É esse o nome, né? É. É isso. E aí eu tive isso, né? Essa depressãozinha, né? Que você fica meio... Muito sensível depois que o bebê nasce. E aí, imagina. Eu tive dois meses depois que ele nasceu. Eu não tive logo que ele nasceu. Tô muito doida. E eu perguntei pra minha médica. É normal? Ela disse. É normal. Até um ano do seu bebê, você pode ter essa crise em algum momento. E depois isso passa. E eu amamentei até seis meses. Exclusivamente. Não sei, né? Fiquei arrasada que ele largou meu peito. Vou te contar. Porque eu vou agitar pra apresentação aquele dia. Eu tô até hoje. Ele vai fazer... Eu tô até hoje. E eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo, tá? E ele não quer. E eu tenho leite até hoje. Vou te contar aqui. Jura? Jura? Tem. Ele não quer? A minha tem dois anos e meio e continua, né? Agora em casa, então, virou um open bar de leite, né? Assim, é o dia inteiro. É uma loucura. Eu tô esperando pra ver se eu tô em um open bar de leite. Mas aí você tem... Ele não quer... Mas dizem que menino quer... Tem mais fome, né? Acho que não sei. Que precisa mais do suplemento. Não sei, cara. Eu não sei se foi a viagem que eu fiz quando ele tinha seis meses. Que eu fiquei uma semana fora. Eu não sei se foi uma punição que ele fez comigo. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que ele, do dia para a noite, ele olhou pra minha cara e, tipo, socou o meu peito. Assim, pegou a mão, fez assim. Desse jeito. E, tipo, berrudo. Tipo, assim, me dá a mamadeira agora. Aí ele olha, assim, até brinca. Ele fala, quer mamar? No início, assim, quando ele tinha terminado. Quase, quase, o aninho falava, quer mamar? Ele faz assim. Safado. E ria. Eu falei, cara, ele tá rindo na minha cara, André. Aí o André, tá vendo? Mas e agora, né? Nem agora, né? Porque agora a gente tá mais intento, né? É um convívio que a gente acaba tendo uma chance, né? Não existe, acho que, a gente falar lá do bom dessa pandemia, né? Porque é uma tragédia, enfim. Muita gente morrendo todos os dias. Não existe lado bom. Mas se é pra gente sobreviver bem, né? Se a gente tirar uma lição disso, é o convívio com os nossos filhos, né? Assim, nisso, né? Mais intenso. Eu acho que é o convívio com todo mundo, Ju. Com todo mundo. Porque, vou te falar que, assim, a minha mãe, ela trabalha no fórum, né? Ela é escrivã. E eu tô muito assustada com a Leia Maria da Penha, sabe? Com tanto de gente agredindo outras pessoas dentro de casa. Isso é muito triste. A gente tem que abrir os olhos pra isso, sabe? A convivência é difícil. E as pessoas, pelo nível, né? De pessoas que estão aparecendo, né? É. Mas foi horrível. Aumentou muito, né, Violeta? Aumentou muito, muito. É uma coisa, assim, gente. Coisa de, tipo, na semana, todo dia ter que ir. Porque não sei quem bateu não sei quem. Que agredindo. Sente uma coisa, assim, muito triste. Também depoimento. Ela participa disso ativamente? Ela é, tipo, abaixo do juiz, né? Tipo, ela fica ali administrando tudo. Então, ela tem que receber tudo. A minha mãe é uma das pessoas do front. Ela não pode parar de trabalhar. Caramba, ela não parou. Não, não pode, Joana. Ela tem que proteger as pessoas. Ela que tem que demandar tudo. Se o cara esfaqueia o outro, quem que vai? Ah, não, larga ele. Não, ela tem que prender. Ela tem que ir lá. Ver o que aconteceu, entendeu? Ela tem que atuar. Ela tem que, tipo, estar ali, ver o que aconteceu. Ver as fotos, mandar pro juiz. Ver o que o juiz... E como é que tá... E ela, e ela tá... Você sempre me disse que ela é uma mulher muito forte, né? Muito determinada, né? Que te inspirou muito. E ela... E como é que é? Você tem falado com ela todo dia? Ela te relata? Quase todo dia. Se eu não falar com ela num dia ou no outro, com certeza eu vou falar horas. Hoje eu falei ontem, ontem, ontem. Todo dia. Eu sou muito agarrada com ela, cara. Eu tô muito mexida por esse dia das mães que tá chegando. De verdade, assim. Porque eu sou mãe, mas eu sou filha, né? Você tá mexida. Mas vai ser o primeiro que você não vai falar com ela? Não. Porque eu moro desde os 15 anos longe de casa. Eu já falei que eu sempre vivi, assim, essa coisa da distância, né? A distância faz parte da minha vida desde que eu tenho 15 anos de idade. Sim. Mas eu acho que a gente tem que encontrar uma outra forma de estar perto, né? Eu tô tentando aqui. Tô quebrando minha cabeça. Ela deve estar assistindo essa live. Eu não vou falar com o que eu programei. Mas eu vou fazer umas coisas aí. Eu vou estar perto de alguma forma, com certeza. Porque eu queria estar lá com ela, sabe? Eu realmente queria estar lá pertinho dela. Mas eu sei que pela segurança dela e pela minha, agora, neste momento, não vai ser possível. Ai, se dá as mães calma, filha... O coração fica apertadinho, né? Muito, né? Tá puxado. Tá puxado. Mas é isso. É, temos... E ela tá toda boba, viu? A sua mãe tá toda boba quando você... Totalmente. Totalmente. Ela também tá aqui assistindo. E tá totalmente também. Ai, gente. Eu moro aqui no Rio, então tá me ajudando bastante, assim, nesse momento, né? Que a gente tem que fazer tanta... Home office e tal, tudo. Ela me ajuda absurdamente, assim. Ela perto. É uma... Ai, quando a minha mãe tá perto, eu não vejo a Rael, quase. Porque ela não deixa. Um dia eu comecei a brigar com ela, né? Porque eu tava trabalhando e ela veio pra cá. Cara, juro por Deus. Ela é tipo assim, eu não via criança. Ela é tipo assim, cadê a criança? Tá tomando banho. Cadê a criança? Eu falei, mãe, posso ver meu filho? Posso ficar um pouco? Aí ela... Ai... Eu sei como é que é. Ai, gente. Olha, as avós são mães com açúcar. Né? Que a minha avó fala. É, a minha mãe fala que é... A minha avó fala isso pra mim. É, a minha avó fala que ser mãe é a sobremesa da vida. Assim, nesse sentido, assim, né? Eu acho que faz sentido. E tem que deixar elas estragarem um pouquinho. Porque senão... Não é avó, gente. Vó é pra isso. É pra quando a mãe virar as fotos e dar aquele chocolate errado. Porque não pode dar. Entendeu? É pra fazer aquela coisa que a gente fala. Não faria. Ela vai lá e faz as costas. Com certeza. E você, quando fala com ela, assim, todos os dias, né? Ou dia sim, dia não. Ela é a pessoa que você costuma dividir. Até as suas angústias agora, né? Eu vi com a quarentena que a gente fez todo mundo um pouquinho mais, né? Angustiado. Ela é a pessoa, assim, que você mais conversa sobre isso tudo. Mais próxima de você nesse momento, assim. Como é que você... Minha mãe, ela sempre foi a minha melhor amiga, né? Tipo, tudo da minha vida. Tudo. Tudo. Ela sempre participou. Ela sempre soube. Ela sempre me ajudou. Ela sempre foi uma pessoa ao meu lado, sabe? Ela nunca foi à minha frente ou atrás de mim. Minha mãe nunca impôs coisas. E ela nunca ficou, entendeu? Muito distante do que eu penso. Nunca deixei ela de fora de coisas que eu... Eu sempre tentei ouvi-la. E a gente trocar. E a gente estar junto. Eu acho que essa relação que a gente criou foi uma relação muito saudável, assim. Construída ao longo dos anos, sabe? Porque aos 15 anos, ela me dava a mão pra atravessar a rua, Joana. Era quase enlouquecedora, assim. Eu falava, mãe, eu tenho 15 anos. Posso atravessar a rua sozinha? E ela com a mão querendo pegar em mim. Eu falei, mãe, eu vou atravessar a rua. Tá tudo bem. Então, foi um processo, assim, sabe? Dessa amizade que nasceu. E quando eu nasci, já nasceu essa amizade. Essa amizade foi sendo construída cada vez mais. E hoje, cara, eu posso dizer que a minha vida toda, minha mãe sempre foi meu porto seguro. Minha mãe e meu pai, né? Que Deus o tenha. Mas sempre eu tive pais muito presentes na minha vida, assim. Muito parceiros. Não tenho o que reclamar. Só agradeço a Deus todos os dias na minha vida de verdade. Ai, não. É muito bonito, assim. Ainda mais a gente como filha única, né? De única mãe. A gente ainda tem um pouco desse... É quase um peso, uma responsabilidade que a gente também tem sobre elas, né? Ainda mais agora, né? Sem seu pai, né? Imagino que você também deve sentir esse peso mais forte ainda, né? Isso, assim. Nossa, cara. Não quero nem entrar muito nesse assunto. Porque a gente não... É, a gente não pensa... A gente, quando um vai, a gente... A gente fica meio louco, assim. A gente fala... Não existe o outro. Essa possibilidade, ela é anulada na sua cabeça, sabe? No início, você pensa... Ah, a gente sempre acha que uma hora alguém vai embora, né? Porque eu acho que a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer. Isso é a única certeza que a gente tem. Eu sempre fui muito resiliente, assim, em relação à morte, sabe? Eu sempre tive esse entendimento muito correto na minha cabeça, muito certo, muito de que vai acontecer, de que é assim. Desde criança, minha mãe, ela ficava até assustada. Mas depois que meu pai foi embora, é muito doido. Assim, eu ainda tenho esse entendimento, mas eu só falava assim... Não existe essa possibilidade, sabe? Tipo, eu acho que eu preciso de fôlego pra pensar isso de novo, mas eu nem... Nem... Nem passa. Não, é. A gente fica com essa responsabilidade até e cuidado com ela, né? Isso que eu também, né? Nossa, minha filha, eu já tenho tapete vermelho. Agora eu deito pra ela passar, né? Isso que eu imagino. Agora eu faço, vai, mas passa. Vai. A gente tem que botar mesmo. Isis, e você... Que você, não sei, nessa quarentena em casa e vendo isso tudo acontecer com o mundo tão louco, você em algum momento falou, meu Deus, que mundo que eu fui botar meu filho? Eu não sei, eu já teve um dia que eu fiquei de madrugada pensando, você tem essa preocupação? Você chegou a algum das suas noites insônios, foi assim, com isso? Você como mãe, que a gente acabou de botar um serzinho nesse mundo que tá aí de cabeça pra baixo? Como é que você... É tão difícil, né? A gente filosoficamente pensando, né? Em tudo que tá acontecendo e tal. Como é que você vê isso tudo, assim, pra ele? E daqui pra frente? É, eu vou te falar, assim, que eu não fiquei martirizando, assim, sabe? Tipo, ai, botei no mundo, ai, agora... Eu já decidi ter filho com uma ideia muito correta na minha cabeça, do tipo... Uma ideia muito... Muito... É... Como é que eu vou dizer? Muito bem construída, do tipo, assim... Vou ter o filho, tenho condições, minha vida será assim, não vou ter instabilidade pra isso, aqui eu já vou arrumar desse jeitinho, aqui... Eu sou aquariana, né? Uma aquariana, um bicho muito louco. Porque a gente é o seguinte, a gente ama liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente ama regras, horários e construções que ajudem a nossa liberdade a continuar fluindo, entendeu? A gente tá assim. Então, a gente nunca faz coisa meio descabeçada. Raramente. A gente faz... Ai, agora ferrou tudo. Não, a gente, tipo, antes a gente pensa como é que vai ser, nananã. Então, quando... Imagina engravidar, né? Parei de tomar meu remédio. Todo esse processo que existe. Eu já tinha pensado assim, cara, o mundo tá uma loucura. Então, já pensei na escola da criança, já pensei em tudo. Não, já nasceu assim, já não sei o que, já vamos fazer dessa forma, já vamos fazer assim, assado. Já trabalhei isso na minha cabeça. Mas não imaginava a pandemia, obviamente. Então, quando chegou essa pandemia, eu olho pra ele, às vezes, realmente me dá um pouco de... Ai, eu não sei se é medo, se é cuidado demais, sabe? Que a gente quer ter controle demais sobre o nosso filho. Mas eu acho que se eu pudesse, se eu falava meu filho só com 18 anos, assim. Ela assim... É um susto, né? Que mundo que a gente vai deixar. O que vai ser construído depois disso, né? Como as pessoas vão estar depois disso. A gente vai estar mais associado, a gente não vai estar. A gente vai estar com mais empatia, a gente não vai estar. A gente vai estar mais ranzinza, a gente vai estar mais amoroso. Será que é o amor que vai imperar? Ou será que é o ódio? Né? Porque a gente tá vendo também um ódio velado, né? Uma coisa, uma agressividade muito grande das pessoas, assim. Eu tô muito assustada com isso, assim, de verdade. Tanto que eu falei das agressões nas casas e tal, nas famílias, né? Entre os cônjuges, os familiares. Como não tem a gente, né? As pessoas estão muito hostis. É o que eu tô sentindo. É muito difícil mesmo, assim. É muito difícil. É muito difícil. E isso me assusta, porque eu sou muito... Assim, sempre fui muito solar, sabe, Joana? Eu sei que foi uma mulher muito... Uma menina, uma mulher hoje, muito... Não vou dizer boba, mas muito purinha, sabe? Eu era muito... Depois eu fui aprendendo umas coisas, levando os baldes na cabeça, percebendo algumas coisas. E fui mudando um pouco o meu comportamento. Mas eu sempre fui do jogo, da turma, da galera que quer o bem. Que quer fazer o bem, que quer falar bem, que quer estar aqui muito bem. E vamos lá, vamos... Sempre fui assim, sabe? Então, quando você olha assim... Ai, eu tô procurando um defeito. Sabe aquela coisa? A gente tá num momento que é assim... Mas tem algum negócio ali que eu posso... Defeita, eu achei. Ali eu vou achar alguma coisa. Aí eu acho uma unha... A unha... Aí cai. Aí vai. Sabe? Isso eu não tô falando só com gente conhecida, não, gente. Tô falando entre amigos. Eu tenho amigos aí que, tipo, um brinca com o outro. Aí dá um quebra-bola. Uma coisa assim, tipo, as pessoas estão... E assim, a gente entende que esse momento é um momento difícil. É um momento que a gente também não pode... Ah, mas a vida dessa pessoa tá como? Você não sabe também. Só que é tentar trabalhar a cabeça. Como é que essa criança, quando entrar naquele colégio... Né? Que tem vários outros filhos dessas outras famílias. Que talvez não estão muito bem, né? Que a criança é repetição. Você sabe. Você faz, ela copia. Você diz uma coisa, ela faz outra. É, não fazem o que a gente... Não fazem o que a gente fala, né? Fazem o que a gente faz, né? Também aprendi a... Exatamente. Exatamente. Criança é reflexo. É um espelho. Então, que espelho nós vamos ter brincando com os nossos filhos depois dessa pandemia? Isso é o que me preocupa. Sim, com certeza. É, não... É, a gente tem que... Eu também. É, eu também. Acho que tá todo mundo preocupado, né? Com que mundo vai ser esse, né? Que a gente vem. E você tava dizendo que você é muito... Muito solar, né? Você sempre te vi, né? Assim, muito na praia. Muitas atividades físicas, né? Assim, muito tudo. E como é que você... Hoje até vi... Tava entrando aqui que o André foi pra praia também. Acho que virou... Foi pegar uma onda, não sei se... Quando você aguenta, falou, vou surfar. Ele foi correndo, eu vou... Você deixou? Você deixou? Não, minha filha, eu deixo alguma coisa. E eu deixo alguma coisa, Joana. E eu deixo alguma coisa. Minha filha, chega uma hora que a pessoa tem 40 anos de idade. Ela faz o que ela acha que... Né? Os pequenos acho que são mais fáceis da gente tomar conta, né? Do que esses grandões. Eu prefiro tomar conta do pequenininho, que é mais fácil. Mas e você? Como é que você tá em relação a isso? Você tem jardim, tem o sol, a vitamina D, a sua ioga? Você tá conseguindo ficar bem concentrada na sua casa? Você tá... Eu vi até um dia que você disse que quando você não fez muito ioga, um dia que... Uma semana que não fez tanto sol, que você ficou um pouco mais mexida, né? Como é que você tá se cuidando da sua mente, né? Pra ficar sã nesse sentido? Isso é operativa, né, Joana? Tipo, imagina. Isso é operativa, diagnosticada, real. Pois é. Ao mesmo tempo você pulando aqui na árvore. A gente tá tendo aquela capa, você subindo naquela árvore, fazendo umas coisas que eu queria... Até pra quem não é operativo, pra quem é operativo, então, como é que você tá... É. Como é que você tá se virando nesse sentido? Ah, sim. Vou te falar. Vou ser sincera. Às vezes é muito energia, sabe? Aí eu já saio, corro aqui, vou... Fico ele aqui, corro, sabe? Correndo pra... Fico nado. Faço tudo que você puder imaginar. E aí fico exausta fisicamente. E isso acalma muito a minha mente. Porque eu tenho uma energia física que sempre foi muito grande, assim. Sempre. Sempre fui uma pessoa muito ativa. Demais. Pergunta pra minha mãe. Queria moia. Então, assim, se eu não me movimentar, a minha cabeça vai ficar ruim. Isso é um fato, tá? E sou eu. Eu preciso me exercitar. Seja de qualquer jeito. Seja fazendo abdominal. Seja brincando com meu filho pra cima e pra baixo. Porque ele tá meio agitado. Seja praticando yoga. Seja... E depois eu vou fazer o que não seja. Seja mental, né? O que seja mental. Tipo assim, eu vou escrever. Vou ler um livro. Vou ver um filme. Vou ver uma série. Não sei o que. Mas se eu ficar só no mental, o físico não tiver nenhum tipo de estímulo. Eu não consigo conectar com o interno, entendeu? É muito louco. Não conecta. Gente, pra mim também. Eu acho que a sua imagem tá um pouquinho esquisita. Você tá se vendo normal? Tô. Juro. É? Eu também é normal? Não. Alguém que falou aqui. Eu também. Eu achei que era só pra mim. Mas não. Tá embaçada, gente? Acho que deve ser. Deixa eu ver se eu botar. É, você. O wi-fi será que vai melhorar? Não sei. Peraí. Mas você tá se vendo normal. Tô. Aqui também tá ruim a imagem. Desfocada. Sinal da Isis. É, não sei. E agora parou. Oi. Acho que ela tá... Põe no wi-fi. É melhor botar no wi-fi de novo mesmo. A Ju. Oi. Oi. Acho que melhorou. Melhorou? Melhorou. Tô te ouvindo bem. Mas tá me vendo bem? Mais ou menos. Nesse negócio de live. Mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tô te vendo. Mas também a gente já tá quase, né, ainda? Tão aqui, olha, a gente fala. É, já tá quase acabando. Já estão quase acabando. Senão daqui a pouco vão derrubar a gente. Mas melhorou? Melhorou? Melhorou. 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 Porque eu tô me vendo perfeitamente. Engraçado. Não, agora melhorou. Agora melhorou. Tá. Mas... É, não. Agora super. Ui. Nossa, gente. Vários insetos aqui me ficando. Mas aí você, então, a hiperatividade tá rolando aí em casa, né? É, mas é igual eu te falei. Eu, eu, Isis, só consigo conectar com o interior se o meu corpo tiver, sabe? Trabalhado de alguma forma. Se eu tiver necessitado de qualquer jeito. Se eu tiver suado. Entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa fisicamente pra conseguir ter essa... De parar, ver um filme. Se eu quiser, eu fico irritada. Entendi. Eu já fico mexida, entendeu? Eu já fico meio assim. Eu preciso, eu preciso. Eu juro, eu trabalho o dia inteiro, Joana. Eu trabalho 12 horas por dia. Tem dia que eu gravo 12 horas. Eu chego 9 da manhã no projeto e saio 9 horas da noite. Tá? Tô lá. 9 às 9. Olha lá. Cravada. Eu saio e vou pra academia, Joana. Meu Deus. Olha que tá louca. E você tá com saudade da Betina? Como é que tá isso? Cara, eu vou te falar que tô com muita saudade dos meus colegas, da galera, da equipe. Porque eu falei, gente, que ser ator, assim, pra gente atuar, a gente precisa de uma família em volta da gente. É o câmera, é o diretor que tá ali, é o outro colega. Pode ser até o monólogo, gata. Mas, no monólogo, tem gente que ir atrás da profissional te ajudando. Não é sozinha. Não consegue fazer sozinha. É difícil pra gente. A gente precisa de outras pessoas. A gente precisa de contato, a gente precisa de comunicação. A gente tem que ter. E eu sinto muita falta, assim, disso, sabe? Da história também, da galera, da energia. A novela já tava na reta final. Pra dar pra ligar. A gente já tava, assim, lendo os capítulos, os próprios capítulos que tavam bombando. A gente já tava com... Tudo vai acontecer. Todo mundo animado. Mas é isso, né? É. Mas vamos. É isso. Vamos que vamos, né? Então, Isis... Acho que a gente falou bastante, né? Falamos aqui 40 minutos desse papo. Adorei. Tá aí dentro do meu quarto, do meu armário. Tô vendo ali uma bolsa rosa, ali, linda. Tô. É bom que... Adorei sabê-lo. Essa produção é bom que pra live a gente, né? Como é que tá aí? Cara, eu tô. É arruinada. É muito fácil desse vídeo também. Eu tô. Olha, mas tu fiz maquilagem. Tá linda. Eu fiz só um blushzinho. Fiz um cabelo... Mas, amor, aqui tá lindo, né? Agora, olha aqui. O que a Globo não mostra, né? Olha aqui, amor. Amor, tá tipo um minhinho atrás. Mas tudo bem. A gente, ó... Passa você mesmo. A unha tá meio ruim também, obviamente. Que a pessoa não fez esses dias. Mas eu estou pintando as minhas unhas. Você acredita? De vermelho. Você? Abusada. Você que tá... Você corta o seu cabelo também, não? Só o do Rael? Não, olha. Não vou arriscar. Porque esses dias mandaram no grupo. Achei até engraçado. Aí, tipo assim, a menina vem, puxa assim, corta a franja. Aí sai com a franja que ele tá, né? Faz assim, um jeito de você ficar na quarentena por mais dois meses em casa. Pra um jeito pior. E do André? Do André? Do André pediu esses dias. Quando ele viu o cabelo do Rael, ele desistiu. Entendeu? Quando ele viu o furo que eu fiz, ele falou... Não, 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 não. Mas eu vi que você... Até em umas fotos que você gosta de sexta-feira. Você se arruma, né? Pra ficar em casa. Amarradona. Às vezes eu me arrumo porque eu me sinto bem, sabe? Isso também é uma coisa que, assim... Que às vezes eu... Gente, eu sou muito, assim... Eu sou muito vaidosa. Eu gosto de me arrumar. Eu gosto de botar batom. E aí, tipo, às vezes a gente quer estar bonita. Mesmo que, tipo, pra você mesma, né? Porque tem aquela pessoa que só se arruma pros outros verem. Eu, às vezes, me arrumo e vou lá. Minha filha, eu faço umas fotos pra mim. Fico andando pela casa. Vou, tipo, almoçar bonitinha. Aí eu vou ali passear ali no jardim com o meu filho. É, eu não sei. Mas não é todo dia, não. Então, tem dia que eu fico toda mulambeira. Tipo, um short, rastelho, cabelo pra cima, parecendo uma louca. Eu fico, às vezes, tipo, bem aljada. Tem dia, não sei isso pra você. Tem dia que não dá nem tempo de pentear o cabelo, né? Quando entra, assim, numa situação, né? Que fica o dia inteiro. Não, tem dia que eu mandei um vídeo. É que não dá pra eu mostrar agora. Mas tem um vídeo que eu mandei pra minha amiga. Eu falei, amiga, são três da tarde. Eu tô até agora com o Rael. Olha aqui. Aí eu tô, assim, tipo, uma par de cima de sutiã. Nem tinha como mostrar isso, né? Com uma calça, tipo, de moletom. Um cabelo, assim, pra cima. Sem nada na casa. E a cara meio suada, tipo, de estar rodando pra criança. Eu falei, amiga, não tem como. E ela, assim, amiga, vamos fazer uma live. Vamos fazer um face pra gente tomar um vinho. Eu falei, gata, que vinho. Hoje não tem vinho. Hoje não tem. Mas é isso. Mas as amigas têm feito aquelas festinhas no Zoom. Tomado um vinhozinho. Acho que é o momento que o Zé não via, né? Não é? Cara, eu fiz. Eu fui no aniversário da Mari este mês, né? Você foi? Você foi? Fui. Aí eu nunca tinha ido no Zoom daqui a pouco. Gente, o que é isso, gente? Um porvão. Eu falei, gente... Foi o primeiro. Foi a estreia. Primeiro. Foi a estreia do Zoom. Foi muito, muito divertido. Mas é isso. A gente vai rebolando aqui, rebolando ali. Agradecendo todos os dias. Eu acho que é gratidão pra gente que tá na nossa casinha. Ó, você tá aí, ó. Você tá no seu sofá maravilhosa, linda, fofa. Com a sua filha saudável. Com comida na mesa. Sabe? Tipo... Sim. Com certeza. A gente não pode. A gente não tem direito, cara, de reclamar. De ficar batendo pezinho. Ai, minha... Não tem. Eu acho que a gente tem que engolir quieto. Por mais que a gente seja humano, porque a gente também não é máquina, sabe? Pra falar pra nossa cabeça, pra gente não dormir, pra gente dormir, pra gente ficar tranquilo, pra gente não ter angústia, porque a gente não é máquina. E a gente tem que aceitar isso. E as pessoas também tem que respeitar isso. Mas a gente não pode ficar alimentando isso. Porque a gente é muito, assim, privilegiado. A gente tá muito bem. A gente tá muito tranquilo. Isso é muito... É muita gratidão, assim, que a gente tem que ter pro universo. Com certeza. Com certeza. E rezar pra passar o Tamás, pra lavar a mão, álcool gel. E se cuidar sempre. Porque isso você cuida do próximo de você e da sua família. Né, Joana? Com certeza, Isis. Muito obrigada, viu? Por esse papo. Animou aqui a quarta-feira. Muito bom ter que falar com você. Temos que encontrar, assim, com as crianças, né? Em breve, todo mundo, né? Não sei quando. Vamos marcar. Quando tudo der certo. Vai passar. Muito obrigada por tudo. E feliz dia das mães antecipado. Feliz dia das mães. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Um beijo. Um beijo. É, falou ali a passando. Ela falou, ah, quer que toma conta disso aqui. Mas faz de grados pequenos. E pronto. Um beijo. Uma plateã. Ah! Obrigado.